Se eu puder medir o mundo Com coisas boas Se eu puder passar as horas Só com coisas boas Se eu puder ouvir a história Só com coisas boas Se eu puder acreditar Nas pessoas Sem precisar de números Sem precisar de letras Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Se eu puder cortar os laços Só com coisas boas Se eu puder sentir os medos Só com coisas boas Se eu puder seguir os passos Só com coisas boas Se eu puder guardar segredos Só com coisas boas Se eu puder acreditar Nas pessoas Sem precisar de números Sem precisar de letras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Uh, 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 uh Se eu puder contar os dias Se eu puder contar os beijos Se eu puder contar os quadros Se eu puder contar Se eu puder contar as flores Se eu puder contar as luas Se eu puder contar o que eu não sei Se você puder contar as luas Oh, oh, ooo Oh, oh, ooo Oh, oh, ooo Se eu puder contar o teu só com coisas boas Se eu puder medir o mundo só com coisas boas Se eu puder passar as horas só com coisas boas Se eu puder ouvir a história só com coisas boas Sem precisar de números, sem precisar de letras Se eu puder ouvir a história só com coisas boas Se eu puder ouvir a história só com coisas boas Se eu puder ouvir a história só com coisas boas